Quantas e quantas vezes você pensou em morar dentro de uma fazenda, ter um sítio, a sua criação, o seu pomar, a sua plantação, quantas vezes você pensou nisso e ainda não realizou este seu sonho? Agora está muito próximo, viu, de você realizar a Fazenda Boa Esperança, que fica a mais ou menos uma hora e meia da cidade de São Paulo, tem para oferecer para você um lugar lindo, 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 com rios, nascentes, lagos para pesca, uma reserva ecológica maravilhosa para você poder construir a sua casa e realizar aquele seu sonho. Fica na cidade de Porangaba e atenção, porque toda fazenda tem energia elétrica instalada e dentro, ali você tem as ruas cascalhadas, as estradas, então você pode ir com chuva, com sol, não tem problema nenhum, você não vai correr o risco de ficar tolado em barro, nada disso, porque asfalto, daqui até chegar na fazenda e lá dentro também você vai percorrer com tranquilidade, e vai poder ter criação de animais, a plantação, pomaro, uma verdurinha, uma frutinha, tão gostoso, esta oportunidade está aí, ó, tum, 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 batendo na sua porta e você não deve abrir mão, não, mesmo porque o preço está muito convidativo, 1,55 por metro quadrado, facilitado ainda 10% de entrada e o saldo em 48 meses, existem outros planos, é só você chegar ali e conversar com o pessoal, fica à vontade, com certeza, você vai ter aquele lugar sim, que sempre sonhou e ainda não realizou, mas agora você vai concretizar dentro da fazenda, boa esperança, plantão no local, sábado, domingo e feriado, durante a semana, você pode dar uma ligadinha para agendar, caso você queira ir durante a semana, não tem problema, quilômetro 168 da rodovia Castelo Branco e o telefone do plantão 577-1675, vendas aí, Guaçu Imóveis e a fazenda, boa esperança para você viver a vida cheia de alegria.